Anantoba e o fag la caixa o chobai de zanai Palabazana noide vai a talabazana loi Fag la caixa de atorfi sodi o nozo lai que go Boi dalino e o futo le ke la longa la hati Azia rachona de chuna pro maledite Azia rachona de chuna pro maledite Baia re sinta nagori sli chuna Kho shuna sinta de felai Zia na saibai ii ya na faibe guanore shai gura Laini, 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 soli goi Oh, boddaya di aya ya halare matai re shadonai Baia harare yara zole, farra zole shokale dhekhe Rrugri mona zole yagun kiyo na dhekhe Rrugri mona dhekhe Rrugri mona dhu kantui na dhokan Aisha rachona de chuna pro maledite Rrugri mona dhu khe O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?